Olá amigos, sou mais Miguel e apresento VOA Eleições. Os democratas entram no final de semana antes da votação primária de Iowa na segunda-feira. Os eleitores se dividirão em grupos com base na sua primeira escolha de candidato e irão tentar conquistar os eleitores de outros candidatos na sala. Para ganhar um delegado, um candidato deve receber 15% de apoio de todos os eleitores na sala. Existem duas rondas para esse processo que podem levar horas. Os eleitores participaram numa votação simulada na quinta-feira para aprender as regras e preparar para o longo processo. Enquanto isso, o presidente Donald Trump realizou um comício em Des Moines, no Iowa, para a campanha para a sua reeleição. Ele sugeriu que o seu processo de impugnação em andamento é uma tentativa de anular o resultado da última eleição. Para hoje é tudo, bom fim de semana. E aí Rele scripture